Eu vou cantar esses versos Fazendo uma declaração Sobre o povo de hoje em dia Quem não tem mais religião A maior parte não pensa Em seguir os mandamentos Gente boa neste mundo Não tira nem 20% Gente boa neste mundo Não tira nem 20% Nós viemos neste mundo Pra que me herdei sossegado Por parte de Adão e Eva No mundo vem o pecado Nós devemos conformar Por isso é a lei do Senhor Já vi muitos inocentes Pagar pelos pecadores Já vi muitos inocentes Pagar pelos pecadores Já vi rico orgulhoso Quem vê um cisco nos meus olhos Não vê uma tramela no seu Hoje ninguém quer sofrer Hoje ninguém quer sofrer Mas não pensa em Jesus Que pra salvar a humanidade Foi pegado em uma cruz Deus nos deixou um ditado Para a nossa salvação Sempre amar uns aos outros Porque todos nós somos irmãos Sempre amar uns aos outros Porque todos nós somos irmãos Que pra salvar a humanidade 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 Tchau.